É isso aí meus amigos, exatamente o que vocês acabaram de ler É quase rebentamos o carro no meio Quase partimos o Esponja em duas partes Desculpa o barulho, eu estou aqui do lado da rodovia E o que aconteceu? Puxando o bug, o Esponja Vocês sabem que nós puxamos ele no Bob, né? Deixa eu passar o barulho aqui Vocês sabem que nós puxamos o Bob, puxamos o Esponja no Bob, atrás do Bob A gente engata ele, como se fosse uma carretinha E aí ele vai seguindo Você não precisa dirigir, não precisa amarrar a direção, nada disso Ele vai acompanhando Processo normal para quem tem bug, né? Só que o que acontece? Pegamos muita estrada ruim E nessas estradas ruins, ele praticamente rebentou no meio Rachou lá no chassi E aí o que acontece? Está vendo essa borracharia aqui atrás? Eu estou aqui nessa serralheria Eu estou bem aqui nessa serralheria Liguei para ele ontem Ele falou que eu acho que não podia fazer Eu vim para cá hoje Liguei hoje, ele falou que eu podia vir Eu vim aqui hoje E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou levantar ele Arrancar as duas rodas Levantar Para poder identificar E mostrar para vocês E mostrar para o serralheiro O que dá para ser feito Vou mostrar para vocês agora Para isso eu vim aqui nessa borracharia Cara, muita gente boa Me emprestou o macaco Aquele macaco jacaré Para ficar mais fácil para a gente levantar Então bora lá? Vou mostrar para vocês Olha aí pessoal Tirei as rodas Tirei as duas rodas dele Inclusive vamos usar as duas rodas lá Como calça, entendeu? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui Olha Olha a situação Ele quebrou aqui Quebrou aqui Dois pontos Quebrou aqui Terceiro ponto E quebrou aqui Quarto ponto Esse aqui ainda está mais ou menos firme Esse aqui É o que está segurando Vamos dizer assim Mas aqui está solto Aqui está solto E aqui está solto Agora o rapaz Vai entrar aí Com a experiência dele E depois eu mostro para vocês O resultado E aqui Desvato também Eu mostrei Esse aqui Caraca Gente Enquanto o Roberto Está lá na oficina Tentando consertar o bug Eu estou aqui arrumando a minha casa Muita gente pergunta assim Como que é morar dentro de um motorhome? E outra coisa Bem engraçada Todo mundo Fala assim Para mim assim Às vezes eu estou em um lugar E eu falo assim Não Eu vou ali em casa Vou pegar tal coisa Então assim Tudo eu chamo aqui Gente Vocês não reparam o barulho Não O pessoal está cortando o mato Aqui do quintal de casa Tá? Então assim Muita gente me pergunta Mas como assim É a sua casa? E é gente Para mim Isso aqui É a minha casa Então assim Que eu não vejo Eu não consigo ver Hoje Hoje Eu até assim Eu consigo entender A cabeça de todo mundo Que olha para essa vida aqui E acha Uau Que vida Entendeu? E para mim É tão É muito engraçado Mas é tão natural Gente É tão Tipo Eu me sinto tão confortável Aqui dentro Que para mim É uma casa É uma casa comum Onde eu tenho que Lavar roupa Eu tenho que Dobrar roupa Eu tenho que Arrumar um guarda roupa Eu tenho que Lavar banheiro Eu tenho que Fazer comida Eu tenho que Fazer tudo Gente E hoje Eu coloquei vocês aí Penduradinho Vocês estão tudo bem aí Né? Estou tranquilo Eu adoro conversar com vocês É muito bom Então assim Hoje eu pensei Ah já sei Sabe o que eu vou fazer? Para matar essa curiosidade De todo mundo Justamente Mostrar a minha rotina Então assim Eu acordei Eu Peraí que eu estou arrumando as coisas aqui Tenho paciente Então assim Eu acordei Eu fui lá fora Lá na beira da praia Eu gravei uns vídeos Com o Roberto Eu costumo Normalmente Acordar Me arrumar Ir Correr E tudo Hoje eu não fiz isso Hoje eu me dei a liberdade De não correr De não me exercitar Agora de manhã Ah eu vou O dia todo Sem exercitar Acho que não Eu acho que hoje Eu vou Na academia Eu acho Eu estou tendo Uma oportunidade Na academia Eu não vou prometer Para vocês Que eu vou mostrar Para vocês Nesse vídeo Não Mas eu vou tentar Se eu for Eu mostro para vocês Beleza? Então é isso aí Gente Ó Vou mostrar um pouquinho Da minha rotina De vez em quando Eu vou ter que acelerar O vídeo Para vocês verem Porque já pensou Se eu colocar um dia inteiro De gravação Vocês não vão conseguir Ficar assistindo Vai ser engraçado Vai ser legal Mas Pensa Vai ser 24 horas Filmando Gente É muita coisa Entendeu? Então eu estou fazendo Assim Da minha vida Um BBB Ai meu Deus do céu O BBB da vida real Né? Ai ai Mas é isso aí Gente Olha aí que beleza Bora arrumar Bora organizar As coisas Gente Eu fiquei tão feliz Com o outro vídeo E eu coloquei Um aprendizado Sobre tudo Que eu vivi No outro vídeo Da pamonha Lembra do vídeo Da pamonha Pois é No vídeo Da pamonha Eu aprendi Muita coisa Com vocês Vocês me ensinaram Muita coisa Muita coisa Porque teve gente Que falou assim Graças Se você tivesse ido Se você tivesse ido Em tal lugar Você tinha conseguido Comer pamonha Graças Se você tivesse feito Tal coisa Então assim Foi uma experiência Que eu tive Uma única experiência E automaticamente Quando eu tive aquela experiência No meu cérebro Gerou mais ou menos assim Ah pamonha de São Paulo Não presta Olha que louco isso Gente A gente é É muito É muito doido isso Né Então assim Se a gente enrijecer As coisas Tipo É Tipo Numa única opinião Gente A gente deixa De viver tanta coisa Né A gente deixa De experimentar Tanta coisa Muitas vezes A gente cria Uns preconceitos Tão Absurdos Na cabeça da gente As vezes A gente está Num lugar Ou num local E aí A gente vê Alguém dando Uma risadinha Conversando com Outra pessoa As vezes Olhando pra você E aí Logo você Já gera Aquela coisa Na sua cabeça Ai fulano Não gosta de mim Ai ciclano Não gosta de mim E não Se permite Chegar no fulano Chegar no ciclano E conversar E ter amizade Por um preconceito Então assim É muito louco isso A gente é muito bobo Meu Deus do céu Como a gente é bobo E é engraçado Porque Gente Eu falo muito Né E é engraçado Porque As crianças Crianças pequenininhas Não tem isso não Pelo menos Pelo menos assim Quando os meus filhos Eram pequenos É Eu tenho filhos Viu gente Eu tenho filhos Mas são grandes Já Mas os meus filhos Quando eram pequenos Gente Eu não tinha dessa O amiguinho Podia ir lá E meter a mão Na cara deles Que eles iam chorar Ia ficar chateado Ia querer revidar Eu ia ter que ir lá Conversar Mas dava assim Coisa de meia horinha Já tava lá junto De novo Brincando Já tava tudo bem Então assim A criança Na inocência dela Ela ensina tanta coisa Pra gente Na verdade A gente aprende tanto Com tudo Com tudo E com todos Então assim Eu aprendi com vocês Eu aprendi com o vídeo Que eu fiz E esse processo De aprendizagem De recalcular De observar Né As coisas É tão importante Na nossa vida Muito importante Gente Eu vim aqui pegar Umas roupinhas Que eu pendurei Aqui também E é isso Bora viver esse dia Vou mostrar um pouco O dia pra vocês Vou mostrar lá O Roberto O que ele tá fazendo Dá uma olhadinha Lá no Roberto O que ele tá aprontando E aí Vocês viram Ó Continuei trabalhando Aqui gente Aguardei minhas roupas Agora o meu galão Esse meu galão Acabou a água E aí Eu tenho que Terminar de esvaziar ele Pegar o número De telefone De algum local De alguma distribuidora Que vende essa água Comprar E colocar aqui Eu carrego Dois galões Desses aqui Ó Eu carrego esse E o outro Já tá aqui vazio Ó Tá vendo Eu carrego dois Porque eu bebo Tipo assim Nós temos uma caixa D'água aqui em casa Bem grande 600 litros Então Dependendo do local Que a gente pega a água A gente coloca A gente tá passando Um caminhãozão aqui A gente coloca a água No local Às vezes em posto Beirada de praia E tudo E aí às vezes a água Não é saudável Né Pra se fazer comida Pra beber Então a gente utiliza A gente utiliza a água Da nossa caixa D'água Pra lavar vasilha Pra tomar banho Pra esse tipo de coisa Pra lavar roupa Então assim Mas pra comer E pra beber A gente utiliza água mineral Então é isso aí galera Agora eu tô tirando O restinho aqui Vou pegar o número Vou buscar no Google Vou procurar Vou ligar E vou fazer o pedido E aí Como que faz Pra eles entregarem No motorhome Graças Sem endereço Normalmente Eu pego o número De telefone Eu pego o número De telefone não Ai meu Deus É doidinha Essa sua Essa amiga de vocês Na verdade Eu pego o endereço Da casa Que tiver Aqui por aqui E aí assim Tipo Que tiver de frente E aí Eu coloco Esse endereço E E aí Já aviso a pessoa Né Que Eu tô na frente Desse endereço Aí explico É um ônibus verde Livre Escrito Livre sem destino Explico tudo isso E a pessoa Acaba achando Entendeu Aí dá certo Então assim Sempre Deu certo Igual ontem Ontem Eu mandei o paçoca Pro pet shop Pra ele Tomar um banho De vez em quando Eu dou banho Nele aqui em casa Mas de vez em quando Tem que mandar ele Pra fazer uma tosa E tal Até porque É Eu descobri Tendo um cachorro Que eu não Serviria pra trabalhar Em pet shop Gente Talvez serviria Se eu tivesse Feito um curso Né E tal Mas eu Até porque Sem fazer curso Sem nada Eu fui inventar De tosar ele E ele ficou Muito feio Galera Muito feio Então assim Cada profissional Na sua área Né Então Eu preciso Saber fazer tudo Mas eu não preciso Ser profissional Em tudo Entendeu E é isso Às vezes a gente Precisa utilizar Os serviços De outros profissionais E tá tudo bem E é isso aí Agora bora encher Aqui minhas garrafinhas Eu gosto de beber água Nessas garrafinhas Porque Primeiro que tipo É mais simples Né Pegar ali na geladeira E ter Tem muito mais facilidade Pra gente beber água É isso aí galera Tá vendo Tanto que é simples A vida Dentro de um motorhome É muito normal Gente Eu acho muito normal Mas é porque Eu realmente Eu tô acostumada Né Eu sou muito grata A Deus Pela minha vida Pela minha casa Por tudo que o Senhor Me deu Sabe Isso é Isso é muito verdadeiro Em mim De verdade Assim Não é Não é porque Eu tô filmando É isso É porque Verdadeiramente A gratidão Que tem dentro de mim É real Eu tenho que soltar Falar pra vocês E é muito real Deus conhece O meu coração Deus sabe O quanto Eu sou grata O quanto eu sou feliz Pela vida que eu tenho hoje Olha aí pessoal Como que ficou Ele fez a solda E depois uma chapa Assim ó Atravessada De reforço Aqui ó Ele fez como um laço Fechou Soldou tudo Depois pôs outra De reforço Ali ó A mesma coisa Bem feito o serviço Aqui ó Acredito que agora A gente não vai ter problema Não Bora colocar ele Pra rodar Ver como que vai reagir Depois eu conto Pra vocês Olha aí como que ficou Está pronto Já coloquei As rodas No lugar Coloquei a bateria Voltei o tanque Dele aqui dentro De novo No lugar É isso aí Galerinha Deu um pouquinho De trabalho Mas ficou pronto E aparentemente Ficou muito bom Ficou bem reforçado Agora o seguinte O que vai provar É nós meter ele na areia Botar pra trabalhar O esponja está pronto Aí ó Pegado aqui Porque senão vai ficar Muito ruim A imagem Mas o esponja está pronto E agora nós vamos Chegar ao pau O cara cobrou A princípio Ele tinha cobrado R$300 Aí eu falei pra ele Que Se eu não conseguia Dar um desconto Aí ele fez Por R$250 Mas aí no decorrer Do serviço Eu vi que o trem Era bem trabalhoso Falei pra ele Não vou te dar os R$300 Você está caprichando Bem aí Está fazendo o trem Bem feito Vou te pagar os R$300 Aí ele ficou satisfeito Eu fiquei satisfeito E agora vamos colocar ele Na estrada E vamos ver Como vai ficar Gente Não Olha Eu estava fazendo um vídeo Para vocês Aqui de casa E aí de repente Recebo uma visita Olha aqui Eu estou com os olhos Todos cheios de água Porque eu sou isso aqui Gente Eu falo que eu sou Essa pessoa E aí às vezes As pessoas Tipo Não acreditam Olha aqui Quem que eu recebi Uma seguidora Que assistiu O vídeo Da pamonha E trouxe a pamonha Para mim Gente Tomara que seja A pamonha Porque é igual Eu falei para ela Vai que eu também Fui enganada A minha vida toda Não Mas não tem problema É bom que eu provo Eu como Isso Aí depois você me fala Depois eu te falo E qualquer coisa Um dia Quem sabe Você não prova A pamonha de Goiânia É o que eu queria Essa aí Que eu quero provar Então é isso Muito obrigada Obrigada mesmo Está vendo Gente Eu sou essa pessoa Chorona Eu também choro Eu sou essa pessoa Chorona Eu sou essa pessoa Grata É isso aqui Que eu sou Gente E eu amo Receber o carinho Eu amo receber O carinho de vocês Verdade Obrigada Bora continuar o vídeo Eu vou abrir a pamonha Para a gente provar Vamos lá Eu falei para ela Se não for a pamonha Não fala não Bora provar juntas Vamos provar juntas O pessoal vendo Ai meu Deus Bora Aí a gente vai lá na feira Falar com a mulher Eu topo Você sabe que eu topo Então é isso Então é isso Vamos provar lá Bora lá para dentro Provar essa pamonha Eu vou fechar a moto Tá bom Fecha aí a moto E vem Gente está vendo? Meu Deus do céu Essa surpresa que vocês fazem Meu coração Eu não aguento Eu vou colocar vocês aí Pendurarem de novo A salgada é a do elástico Que ela falou Pode entrar O cheiro está bom Você está com pressa? Você precisa ir embora? Eu falei assim Eu vou perguntar se ela tem na feira Comprar alguma coisa Ai que legal Eu trouxe o capacete na minha frente Olha que eu vou É a licença Entra aqui Senta aqui A casa é nossa A licença A casa é nossa E o Roberto Ele conseguiu resolver o negócio do mundo? Então ele saiu Até eu mostrei ele para o pessoal Gente isso aqui é temporal Vocês sabem Eu vou ter que editar E depois eu mostro para vocês Mas é isso E aí eu estou mostrando para vocês Gente pelo menos macia lá é Então o Roberto foi Lá na Lá na Na oficina Na verdade ele achou um serralheiro E o serralheiro vai fazer o serviço É o que tem o elástico É a salgada É o que tem o elástico Aí ela falou Eu falei assim Moça Deixa eu só te perguntar Você mistura alguma outra coisa? Você perguntou? Meu Deus do céu Você é muito esperta Você mistura Não é só Só o milho Só né Não então É a verdadeira famóia Aí ela falou assim Oi moça Eu falei assim Ela falou assim Só tem que a salgada Estar com espiga nova E agora O que tem a ver? É porque ela deve estar mais É isso Ela falou Ela está mais mole E ela acabou de tirar do caldeirão dela Meu Deus do céu Você está bem fresquinha Ai meu Deus do céu Será que é essa aqui? Eu não sei qual que é elástico Qual que não é É o elástico com verde Essa aí é a salgada Ah então pronto Ai meu Deus Essa vai ser uma boa Que coiânia Igualzinha Tomara que seja Igualzinha Porque aquela que você comeu Estava tão bonita esteticamente Não mas a pamãe Ela é molenga assim mesmo Porque ela é o milho Ela é o milho Novinho Então Aí o Roberto está lá Na oficina Tomara que resolva Ele conseguiu um soldador É o que importa Nossa Está molinha 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 É Eu vou falar para ele Que depois que eu falei Com meu irmão Eu tenho os primos Que é torneiro Aí eu ia falar para ele Mas aí ele já falou Já Graças a Deus Bora lá? Faz aí Vamos embora Bora ouvir Bora ouvir Ai Jesus Eu estou aqui orando Parece? Meu Deus É? Parece? Isso é pamonha Ai meu Deus Gente se tivesse como Veio assim sabe A minha aura Alguma coisa assim Estaria tudo cheio De coraçãozinho Assim Essa é pamonha Meu Deus Só o milho Sem brincadeira Faz mais de ano Que eu não como a pamonha Ai senhor Isso é pamonha Nossa Tudo que eu tenho É sério De coração Bora comer Prova Tu gosta de sal? Eu gosto Eu gosto de tudo Pamonha de sal? Pamonha de sal sim Ai gente eu amo É isso gente Pronto Finalmente Dá pra sentir Que os caroços É novo Exatamente Dá pra sentir o gosto Do milho É verdade Aquela pamonha Que eu comi Não dava gente Era puro Melhorina mesmo Sei lá Se mistura Alguma outra coisa Ela não Só o milho Pelo amor de Deus Que eu tô indo levar De presente Ela olhou pra mim De presente Eu falei é Pra uma louca Acho que ela falou assim Quem leva a pamonha De presente Pra alguém É só a louca Da Graziele Lá Que quer comer a pamonha Mas não tem muita risada Do vídeo Ai que bom Com decepção Eu falei assim Nossa eu entendo ela Porque eu já comei Alguma coisa Que eu esperava Tanta coisa por aquilo E quando eu provei Não E é engraçado Porque eu até editei Um vídeo sobre isso Porque tudo na minha vida Eu trago como aprendizado É natural Eu sou assim Desde pequena É isso aí Então assim Eu peguei tudo isso E aí eu recebi Várias mensagens No entanto A gente ficou respondendo Várias pessoas Várias mensagens Não Você comeu a pamonha errada São Paulo A pamonha de São Paulo Não é assim É boa Encontra a pamonha boa Também Não é só em Goiânia Se muita gente falando Mas eu quero experimentar de Goiânia Então Então assim Esse Com isso Eu aprendi O seguinte Muitas vezes A gente enrijece Sabe A gente Por uma única experiência A gente carrega Um preconceito Da coisa Sabe Acontece Tipo assim Um exemplo Se eu carregasse esse preconceito Eu ia falar assim Não Eu não quero provar Pamonha nenhuma Mais de São Paulo Um exemplo Sabe Eu não quero mais provar Não quero mais nem saber Sim Então eu perderia A oportunidade De provar Uma pamonha boa Tinha que provar uma outra Segunda vez Isso Então assim Exatamente Então Aquele lugar que vocês provaram Era aqui Já no estado Sim Sim já Engraçado Porque está escrito lá Pamonha Isso Muito específico Então assim Eu acho que mais por isso O meu sentimento Foi muito legal Está tudo certo Com a sua pamonha Eu virei A pamonha de São Paulo Isso aqui está tudo certo Mas eu esperava a pamonha de Goiânia Eu falei para a pessoa Aí ela virou e disse assim Mas como é que é a pamonha de Goiânia Eu falei Milho Só a espiga ralada Então assim Se a gente foca Só nisso Se a gente indigete A nossa opinião A gente perde a oportunidade De conhecer pessoas De conhecer coisas Entendeu? A gente perde a oportunidade De viver as experiências E isso É engraçado É a cultura dos lugares Olha a diferença Você entrou aqui no estado de São Paulo Você achou que era uma pamonha Que geralmente pamonha É o milho Exato Eu até falei assim Eu vou fazer essa pergunta Para a moça Da feira Tem alguma outra coisa Me inspirar? Ela disse Não É só milho Eu não sei se você gostava Da doce Então eu vou levar Uma doce E uma panjada Porque eu não Não Eu sou muito mais fã Da de sal Da de sal Desde pequena Eu não sou muito fã de doce Eu não como muito doce Ah tá Mas por isso Eu gosto de da de sal No entanto Quando eu entrei Dentro da loja Para comprar A bendita da pamonha A primeira vasilha Que a moça Que o pessoal lá Que estava servindo Abriu Era de doce Ah tá Aí eu falei assim Não Eu não quero de doce Não Eu queria de sal Aí ela Não Ela tem Aí ela abriu E me deu É de sal Mas na hora Que ela me entregou A de sal Eu tinha que ter prestado atenção No semblante dela Porque o semblante dela Mudou Então assim Eu acho que na cabeça Dela É tipo assim Eu não gosto muito dessa de sal Entendeu? Na hora Foi uma coisa muito engraçada Eu acho que é engraçado Mesmo porque eu acho Eu acho Que o pessoal tem que subir Mais da doce Ah é Porque na rua do meu pai Eu não lembro o mês agora Aqueles calos que ficam Gritando Tá bom É igual do ovo Ah sim Então Aí Estava vendendo E aí só tinha da doce Ah então E ele vendia o cural também Você conhece o cural? Conheço Então Aí vendia o cural Que é essa canelinha Isso No entanto É até engraçado O Roberto Por que que o Roberto Não come pamonha? Porque quando ele era Bem molequinho A mãe dele Fazia pamonha Porque eles não tinham Trabalho A mãe dele Estava desempregada Morava no interior E aí Ela fazia a pamonha Trava o milho Aí trabalhava assim A família toda O pai A mãe Eles não tinham Outro trabalho Então eles faziam a pamonha O Roberto tinha Oito anos de idade Aí o Roberto Colocava a caixa De isopor E aí o trabalho dele Era sair pra vender Então ele saia E ia pra rodoviária Da cidade E aí ele entrava Dentro de um ônibus Fazia a viagem Junto com o motorista Vendendo a pamonha Então toda hora Ele abria a caixa Da pamonha E pamonha A gente tem um cheiro Muito forte Da palha Do milho E aí ele abria Aquela caixa E vinha aquele cheirão Então ele trabalhou Muitos anos assim Quando criança Quando menino E aí ele enjoou Do cheiro da pamonha Aquele abre e fecha Exatamente Então ele não come Pamonha de jeito nenhum Nem doce Nem sal Agora o cural Ele come A pamonha Ele não come Não gosta Mas é isso aí Muito obrigada Obrigada mesmo E eu vou continuar Comendo a minha pamonha Beleza? Vou parar aqui o vídeo Gente eu vou Cancelar pra gente Pra ter mais papo E eu vou comer Agora sim Então é isso aí galera Vocês viram? A moça foi embora Gente que delícia Receber vocês Que delícia Receber vocês E aí Depois que ela foi embora Eu fui fazer almoço Eu fui fazer stories Pra você Você que não segue A gente no Instagram Que só assiste o vídeo Aqui no YouTube Se tiver Instagram A gente vai deixar O link aqui embaixo Pra você seguir a gente Também no Instagram E aí Eu fui fazer stories E adorando a Deus Pela vida de vocês E fazendo almoço E sabe gente É isso Eu fui adorar Mesmo Pela vida de vocês É Vocês são uns amores Na minha vida E agora Eu finalizei o almoço Vou até mostrar pra vocês O que que eu fiz Né? De almoço Porque como não ficou filmando Olha aqui O que que eu fiz Ó Eu fiz estrogonofe De carne E aí Fiz um arroz Bem branquinho Que combina muito Aí nós vamos comer Com a batatinha palha E aqui Uma saladinha De beterraba Gente Eu nem sei Se combina Salada de beterraba Com estrogonofe Nunca nem comi Mas Eu gosto demais De salada de beterraba E agora Eu tô esperando O Roberto chegar Pra gente almoçar Porque ele foi Pra oficina Como eu tinha falado Pra vocês Como eu mostrei Pra vocês O poder de edição É maravilhoso Né gente? E é isso aí Me parece Que graças a Deus Ele resolveu Todos os problemas Vocês já sabem Eu ainda não sei Mas me parece Que foi tudo resolvido Ele me mandou mensagem Daqui a pouquinho Ele tá aqui E bora almoçar junto Quando o Roberto chegar Eu mostro pra vocês Vamos ver gente? O poder de edição É maravilhoso Ó Um, dois, três E Olha aí gente Ó E Chegou Meu amor E aí? Mais um problema? E aí? Resolveu tudo? Foi Freio Precisa regular um pouquinho mais Não tá 100% Mas a parte da suspensão Ficou Show de bola É isso aí E agora? Bora comer? Eu já tô com fome Bora almoçar Bora almoçar? Bora Olha aí galera Roberto vai voar agora Olha aí que show Vou filmar a decolagem dele Pra vocês Olha aí como é que tá Nosso quintalzinho hoje Olha aí que bacana Show de bola Tá lindo o dia Perfeito pra voar Agora vai Sei que estás a ti Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é Ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer que nada tem O mundo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não florença Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel a mim Tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta é Ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer que nada tem O mundo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não florença Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel a mim Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces Permaneces Assim Fiel Fiel Senhor Meu Deus Fiel Fiel A mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Eu sei que tu és fiel Ele é fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Fiel E ainda que eu não mereça Eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor Fiel Senhor Meu Deus Fiel Senhor Fiel a mim 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 Independente das circunstâncias Deus é fiel na tua vida Deus é fiel nas nossas vidas É verdade Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é muito bom Beijo no coração de vocês Beijão Se inscreva se não for inscrito E compartilhe É isso aí gente Amo vocês Até semana que vem Até Tchau Ótimo feriado